E vamos para mais uma notícia aqui no nosso canal, fofocando de tudo. Jaqueline está conversando com o André e ele fala muito pouco tempo para você dizer que está gostando da pessoa. E ela diz, estou muito chateada com ele, estou me sentindo que fui usada por Lucas, que ele ainda disse que gosta da Jotodinho. Ela disse que estava conversando com o Lucas e ela disse que seria deles dois lá fora. E Lucas mandou a real para ela e disse que gostava ainda da Jotodinho. E ela fala, ué, como é que ele entra aqui e fica com outra pessoa gostando de outra? Eu entrei aqui bastante resolvida. Aí eu falei com ele, é tudo ou nada. Ela disse que ficou bastante chateada por isso. E aí pessoal, o que é que vocês acham disso? Eu acho que realmente é muito triste uma pessoa que gosta da outra e ouvir que a pessoa que você está gosta de outra. Não era para ele ter ficado com ninguém, já que ele está gostando de outra. Mas aí pessoal, o que é que vocês acharam disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.